Foi junto à Marginal, debruçados sobre aquela zona onde o Tejo já se perdeu no Atlântico, que se encontraram os franceses. Distintos, com muitos quilómetros e memórias, estes clássicos já proporcionaram longas viagens com o conforto que só as máquinas francesas proporcionam, ou proporcionavam. Os franceses sempre tiveram uma atenção muito forte no conforto. Por exemplo, este tipo de carros têm uma distância entre eixos muito elevada, o que torna automaticamente mais confortável e também tem uma suspensão muito boa. Os franceses sempre zelaram por isto. Aliás, estou aqui a prova toda, estão aqui vários carros franceses de elevadíssima qualidade de conforto. Os carros franceses são especiais. São carros complicados, mecânicas complicadas, mas são carros interessantes, com uma mecânica muito interessante. São carros muito confortáveis, muito seguros, com bons motores, que dão prazer a conduzir. Se estes clássicos marcaram uma época, também este cenário faz parte da história. Já lá vamos. Para já, os modelos míticos dos anos 30 aos anos 80 do século passado, desde os mais conhecidos Citroën, Renault, Peugeot, Talbot ou Alpine, a outros que só mesmo os mais devotos conseguem identificar, Matra e Hotskis. É uma marca francesa, de origem americana, que é muito agradável de conduzir. Um motor de seis cilindros, pode ir para qualquer lado. Viemos agora dos lados da Alenquer, neste dia maravilhoso. É muito amplo, espaçoso, é basicamente uns sete lugares, quase um monovolume. E é muito fiável. Eu trouxe este Citroën DS, é um carro de 1969, é o DS20, portanto é um 2.000 centímetros cúbicos. Restaurei-o todo, o motor foi todo aberto, toda a componente de chassi foi apenas tratada, aqui fazer alguns polimentos, e desde lá até agora só tem dado alegrias e uma curiosidade muito interessante. Já fomos quatro pessoas, portanto em família, a fazer a Nacional 2 com ele, e foi só pegar e andar. Esse carro é um A108, é um Alpine, e esse carro quando foi resgatado em 2019, ele basicamente foi resgatado totalmente desmontado. Não tinha nenhum parafuso no carro, eram só as peças. E esse carro, durante a fase de pandemia, eu acabei por montar esse carro, foi meu hobby, minha distração. Levei todas as peças depois que foram liberadas pelo tribunal, levei o carro todo para casa, e fui me organizando e acabei montando o carro todo em casa durante essa fase de pandemia. Quando eu era miúdo, ia aos Rallys, e via estes carros aí em 71, 72, 73, e disse para os mesmos botões, onde ia ter um carro destes? Demorei 30 anos, mas já consegui. Já devidamente estacionados e com os respectivos proprietários entromados, afinal muitos são velhos conhecidos que o ACP Clássico junta de quando é em vez. É aqui que surgem as conversas, as trocas de experiência, seja ao volante ou na recuperação destas máquinas, as memórias, enfim, o convívio social de quem não dispensa esta antiguidade sobre rodas. Gosto muito de todos estes carros que estão aqui, acho-os muito engraçados, e gosto muito de carros clássicos, portanto achei uma boa oportunidade para vir. Depois do encontro, a parte cultural desta primeira iniciativa que o ACP Clássico se resolveu fazer, exclusivamente para modelos de fabrico francês. Como se falar e dedicar tempo aos clássicos não fosse já uma componente que nos torna mais conhecedores da história. Mas vá, este é o Antigo Sanatório de Sant'Ana, fundado em 1904 e que foi visitado pelos participantes neste encontro. Esta é uma arquitetura do início do século XX que conjuga estética e funcionalidade criada para combater a tuberculose óssea que tanto assolava o país. Hoje pertence à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e ainda aqui se mantém o Hospital Ortopédico. Tempo de dizer au revoir. Foi um bom bocado de tarde que abriu vontades para voltar a reunir os franceses.